E agora, com vocês, Forrozão Top Show. A banda, a banda que é show. Eu sou pai, pai, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai. Sou um gordinho gostoso, sou o rei do paredão. Uso o boné da John John, copo de uísque na mão. Devejo os passar mal, minha vida é assim. Não frequento a academia, as gatas colam em mim. Gordinho gostoso, gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso, gordinho gostoso. A banda pra cima, top! Ao vivo pra galera curtir! Sou um gordinho gostoso, um gordinho gostoso, um gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso, um gordinho gostoso, um gordinho gostoso. Eu não sou playboy, mas tô na moda. A mulherada gosta, a mulherada gosta do papai. Sou um gordinho gostoso, sou o rei do paredão. Uso o boné da John John, copo de uísque na mão. Devejo os passar mal, minha vida é assim. Não frequento a academia, as gatas colam em mim. Gordinho gostoso, sou um gordinho gostoso, gordinho gostoso. Sou um gordinho gostoso, um gordinho gostoso, um gordinho gostoso. O nome dele é Roger nos teclados. Isso aqui é top show pra galera! Essa é mais uma pra galera dançar e curtir! Alô meu patrão, Dário do Genipap, alô Jair, alô Beni! Toda a galera forrozeira de Genipap, um grande abraço! Mexe, dança, essa é a dança da modinha. Mexe, dança, essa é a dança das novinhas. Trabalhamos em nome de RR Produções. Isso aqui é top ao vivo! O Rosão Top Show! Elas ficam malucas, elas ficam piradas, quando sobe na moto, bota envenenada. Sobe de saia, saia bem curtinha, ela fica mostrando a sua calcinha. Elas ficam malucas, elas ficam piradas, quando sobe na moto, bota envenenada. Sobe de saia, saia bem curtinha, ela fica mostrando a sua calcinha Sobe na modinha, dá uma reboladinha Sobe de saia, e vamos dar uma voltinha Sobe na modinha, dá uma reboladinha Sobe de saia, e vamos dar uma voltinha Agora mexe, dança, essa é a dança da modinha Mexe, dança, essa é a dança das novinhas Agora mexe, dança, essa é a dança da modinha Mexe, dança, essa é a dança das novinhas Alô meu patrão, é o Delay Pires, aquele abraço Olha que elas ficam malucas, elas ficam piradas Quando sobe na moto, moto envenenada Sobe de saia, saia bem curtinha, ela fica mostrando a sua calcinha Olha que elas ficam malucas, elas ficam piradas Quando sobe na moto, moto envenenada Sobe de saia, saia bem curtinha, ela fica mostrando a sua calcinha E se ao vivo Sobe na modinha, dá uma reboladinha Sobe de saia e vamos dar uma voltinha Sobe na modinha, dá uma reboladinha Sobe de saia e vamos dar uma voltinha Agora mexe, dança, essa é a dança da modinha Mexe, dança, essa é a dança das novinhas Agora mexe, dança, essa é a dança da modinha Mexe, dança, essa é a dança das novinhas Forrozão Top Show Ah, conforte o sonho, foi mal se te acordei Me liga e volte a dormir Depois me ligue aqui E eu nem sei o que faria desse inverno E qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço e no modo no lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora velejando no barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel me estrazem do bar Mas eu, eu, eu prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua tarde e sono Domingo de manhã Domingo de manhã Abraçando o Irangila de Caetano Ah, conforte o sonho, foi mal se te acordei Me liga e volte a dormir Depois me ligue aqui E eu nem sei o que faria desse inverno E qualquer coisa que não fosse com você Me causaria tédio Poderia estar agora no espaço e no modo no lunar Oh, que chato E se eu estivesse agora velejando no barquinho no Caribe Deus me livre Poderia estar agora no hotel me estrelas em Dubai Mas eu, eu, eu Prefiro estar aqui Te perturbando Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua tarde e sono Domingo de manhã É que eu prefiro ouvir Sua tarde e sono Domingo de manhã Domingo de manhã Abraçando o Ed e eventos lá de Bela Cruz Porros é um top show Você não me deu bola agora Quer, quer, quer Você não me deu bola agora Quer voltar pra mim Abraçando o Ed lá de Bela Cruz Ed e eventos Eu pensei que poderia te mudar Mas eu não mudei Que nós dois não tem mais jeito Os seus defeitos Meu bem, não aceitei Você não me deu bola agora Quer, quer, quer Você não me deu bola agora Quer voltar pra mim Você não me deu bola agora Quer, quer, quer Você não me deu bola agora Quer voltar pra mim Abraçando o professor Evandro Lá de Vila Distraciano Um abraço especial Eu pensei que poderia te mudar Mas eu não mudei Que nós dois não tem mais jeito Os seus defeitos Meu bem, não aceitei Você não me deu bola agora Quer, quer, quer Você não me deu bola agora Quer voltar pra mim Você não me deu bola agora Quer, quer, quer Você não me deu bola agora Quer voltar pra mim Abraçando o Dio Célio Da BC Peça Bora Pascual! Atenção novinha É a nova sensação Esse barulhinho que faz um negócio bom Catinhas preparadas Começam a descer Não precisam nem mandar Que elas começam a fazer Dom, 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 dom Catinha experiente Já nasceu com esse dom Dom, 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 dom Ajoelha se prepara E faz um negócio bom Dom, 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 dom Catinha experiente Já nasceu com esse dom Dom, 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 dom Ajoelha se prepara E faz um negócio bom, 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 bom E faz um negócio bom, 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 bom Atenção novinha, é a nova sensação Esse barulhinho que faz um negócio bom Catinhas preparadas, começam a descer Não precisam nem mandar que elas começam a fazer Don, 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 don Catinhas preparadas, já nasceu com esse dom Don, 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 don Ajoelha se prepara e faz um negócio bom Don, 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 don Catinhas preparadas, já nasceu com esse dom Don, 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 don Ajoelha se prepara e faz um negócio bom, 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 bom E faz um negócio bom, bom, bom Faz um negócio bom, bom, bom E faz um negócio bom, bom, bom E faz um negócio bom Essa vai pro meu patrão, Júnior no Jacarai, que é moral Porrozão Top Show Parece até maluquice, loucura, doideira esse cara Que fica e se balança, todo empinado Boné para o lado, com a lupa no rosto Achando que vai abalar Mas tem uma língua que ninguém consegue entender Se é do Japão, Coreia ou do Paraguai Todo mundo tá no crime, nem quer nem saber É nesse balanço é que todo mundo vai Isso aqui é Top Show ao vivo pra você curtir Fora meu patrão, Júnior no Jacarai Zé Moura do Maceió, aquele abraço Parece até maluquice, loucura, doideira esse cara Que fica e se balança, todo empinado Boné para o lado, com a lupa no rosto Achando que vai abalar Mas tem uma língua que ninguém consegue entender É do Japão, Coreia ou do Paraguai Todo mundo tá no crime, nem quer nem saber É nesse balanço é que todo mundo vai Alô meu patrão, meu patrão Nunes, lá fazendo burões Meu patrão Marcos, derrota aquele abraço lá de cruxate Alô meu patrão Ricardão e Damião, lá de Itapipoca Minha amiga Deusa, no Corrego Verde Forrozão Top Show E essa vai pra galera forrozeira de Pinheira Alô Zé Preto, meu patrão Meu patrão Sérgio do Recanto, Clube dos Amigos do Galuti Meu patrão Everardo, se posa um clube do Cipô, aquele abraço Eu sou um cara lag, mas o meu vizinho é chato Quando ligo o meu som, ele fica irado Eu sou um cara lag, mas o meu vizinho é chato Quando ligo o meu som, ele fica irado Disco 90, me denunciando Chamando a polícia, me esculhambando Fala que eu não presto, só faço zoada Puta que pariu vizinho, que coisa mais chata Ô vizinho chato, olha para de perturbar Ô vizinho chato, ô vizinho chato Agora aumenta o som, pra quem tem vizinho chato Ô vizinho chato, ô vizinho chato Para de perturbar Ô vizinho chato, ô vizinho chato Agora aumenta o som, pra quem tem vizinho chato Alô meu patrão, não desapazendo por onde aquele abraço Meu patrão Jair, no Genipá, para o PN Eu sou um cara lag, mas o meu vizinho é chato Quando ligo o meu som, ele fica irado Sou um cara lag, mas o meu vizinho é chato Quando ligo o meu som, ele fica irado Disco 90, me denunciando Chamando a polícia, me esculhambando Fala que eu não presto, só faço zoada Puta que pariu vizinho, que coisa mais chata Ô vizinho chato, ô vizinho chato Para de perturbar Ô vizinho chato, ô vizinho chato Agora aumenta o som, pra quem tem vizinho chato Ô vizinho chato Olha, para de perturbar Ô vizinho chato, ô vizinho chato Agora aumenta o som, só quem tem vizinho chato E a galera forrozeira de ramada Aquele abraço Meu patrão manda o Serafim Ramada Cajueiros Club, hein? Um abração Meu patrão Júlio no Jacaré Aquele abraço, que é moral Meu filho do Dário, embora Raimundo A moçada forrozeira de Genipá, pô Ei, Aline, Aline, meu Toca dentro da lagarta Toca E vai, vai pro lado Vai pro outro Vai pra frente Vai pra trás Com a mão em cima Vai mexendo Lagadinha, vai E vai, vai pro lado Vai pro outro Vai pra frente Vai pra trás Com a mão em cima Vai mexendo Lagadinha, vai Desce, 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 desce Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Sando batidão De latinho, de latinho Todo mundo vai virar Virou Desce, 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 desce Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Sando batidão De latinho, de latinho Todo mundo vai virar Virou Essa pistada Quem foi quem gritou Foi uma aveia que passou por aqui No tempo da era Fazia poeira Dança lagarta com o Top Show Abraçando o orão da mecânica E sua esposa, Daniele Boreria de passagem Silas, Afrânio E vai, vai pro lado Vai pro outro Vai pra frente Vai pra trás Com a mão em cima Vai mexendo Lagadinha, vai E vai, vai pro lado Vai pro outro Vai pra frente Vai pra trás Com a mão em cima Vai mexendo Lagadinha, vai Desce, 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 desce Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Sando batidão De latinho, de latinho Todo mundo vai virar Virou Desce, 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 desce Vai descendo até o chão Vai subindo, vai subindo Sando batidão De latinho, de latinho Todo mundo vai virar Virou Essa pistada Quem foi quem gritou Foi uma aveia que passou por aqui No tempo da era Fazia poeira Dança Lagarta com o Tap Show Traçando galera de Belo Vision Bora pro professor Zé Maria Branco da Fazenda Bulhões Porrozão Top Show Não adianta se esconder de mim Vou te achar onde você estiver O nosso amor é de adolescente Está causando inveja em muita gente Está tentando separar nós dois Mas sei que nada vai nos separar Tenho certeza que eu nasci pra você E o mundo sabe que eu só sei te amar Mas você é tão inocente que nem percebeu Que eu nasci pra você O seu amor sou eu Acorda pra vida Vem me amar Vem me amar Vem me amar Lindo 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 Tão lindo Mas é tão inocente Pensa que já sabe tudo Pensa que já sabe tudo Lindo Tão lindo Acorda pra vida Vou dar o que você quer Eu vou te fazer um homem Vou te amar Abraçando o junho Do jacaré Toda galera aí Bora Zé Moura Não adianta se esconder de mim Vou te achar onde você estiver O nosso amor é de adolescente E sua casa diverge em muita gente Estão tentando separar nós dois Mas sei que nada vai nos separar Tenho certeza que eu nasci pra você E o mundo sabe que eu só sei te amar Mas você é tão inocente que nem percebeu Que eu nasci pra você O seu amor sou eu Acorda pra vida Vem me amar Vem me amar Vem me amar Lindo Tão lindo Mas é tão inocente Pensa que já sabe tudo Pensa que já sabe tudo Lindo Tão lindo Acorda pra vida Vou dar o que você quer Eu vou te fazer um homem Lindo Tão lindo Mas é tão inocente Pensa que já sabe tudo Pensa que já sabe tudo Lindo Tão lindo Acorda pra vida Vou dar o que você quer Eu vou te fazer um homem Vou te amar E daí se eu pego todas Que eu me lembro Eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo Alô meu patrão rocha Alô roberta A galera do bar mais badalado As vinte e quatro horas Quarenta e três segundos Ela me deu um fora E contou pra todo mundo Ela me disse Que eu não valho nada Que eu durmo um bebo Acordando nas calçadas Ela falou Que pra mim nunca voltava Aí foi só me ver com outra Foi aquela cachorrada E daí se eu pego todas Que eu me lembro Eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo E daí se eu pego todas Que eu me lembro Eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo Alô meu patrão de ossério Na vila dos placianos Aquele abraço Meu patrão Pedro Mariano Em Lagoa do Mato As vinte e quatro horas Quarenta e três segundos Ela me deu um fora E contou pra todo mundo Ela me disse Que eu não valho nada Que eu durmo um bebo Acordando nas calçadas Ela falou Que pra mim nunca voltava Depois só me ver com outra Fez aquela cachorrada E daí se eu pego todas Que eu me lembro Eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo E daí se eu pego todas Que eu me lembro Eu tô solteiro Tá falando mal de mim Tá com dor de cotovelo Alô Larissa Do Zé do Lago Para Thalita Para Zezão Lourão Mercado de Almoçada De Zé do Lago O nome dele é Roja dos Teclados Isso aqui é Top Show Ao vivo pra galera Meu patrão É velar Do Cipózão Clube do Cipó Alô meu patrão Wilson De Vieira dos Carros Aquele abraço Para Toninho Do Mercadoria Porrozão Top Show É roja nos teclados Porrozão Top Show Ao vivo pra galera Meu patrão Marco Serrote Do Top Clube É do Chatinho E ela chega no baile Com o seu corpo escultural Feche de um branquinho A galera passa mal Todos ficam olhando Desse até o chão Doido pra ver a docinha Que ela tapa com a mão Ela não bebe cerveja Mas bebe chão do bom Não gosta de tequila Só gosta de esquina do bom É coberta de ouro A deusa da sedução Se liga aí bozinho Ela só pega madrão Só pega quem tem Só pega quem tem Dinheiro e carro importado Pode chamar que ela vem Só pega quem tem Dinheiro e carro importado Pode chamar que ela vem Só pega quem tem Dinheiro e carro importado Pode chamar que ela vem Alô dona Margarida Mulher do conso do carro derramada Meu patrão Pedro Mariana E ela chega no baile com seu corpo escultural Vestidinho branquinho, a galera passa mal Todos ficam olhando, ela desce até o chão Doido pra ver a calcinha que ela tapa com a mão Não bebe cerveja, só bebe chão do bom Não gosta de tequila, só gosta de esquina do bom Coberta de ouro, a deus é da sedução Se liga aí, bozinho, só pega patrão Só pega quem tem, só pega quem tem Dinheiro e carro importado, pode chamar que ela vem Só pega quem tem, só pega quem tem Dinheiro e carro importado, pode chamar que ela vem Só pega quem tem, só, só pega quem tem Dinheiro e carro importado, pode chamar que ela vem Só pega quem tem, só pega quem tem Dinheiro e carro importado, pode chamar que ela vem Bora, tô em caneca, bora é grosso, bora a zoeira Essa galera quer forrozeira, forrozeira ou serramada Bora, Zé Pabllo, meu patrão, mercadoria Bora, pê, isso aqui é top show pra galera dançar Não chores mais, sorri amor Eu trouxe o fim da sua dor Não chore nunca mais, amor Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida e te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma Sua insegurança não te leva a nada Quero ser seu homem e te fazer amada Amar, 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 amar até você chamar E me amar Calma Sua insegurança não te leva a nada Quero ser seu homem e te fazer amada Amar, 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 amar até você me amar E me amar Calma O nome dele é Roger Nos teclados ao vivo Isso aqui é top show pros corações apaixonados Eu sou o sol Cercando a chuva Do seu olhar Sou eu Quem cuida e te peço por favor Não chore nunca mais, amor Calma Sua insegurança não te leva a nada Quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar, amar até você chamar E me amar Calma Sua insegurança não te leva a nada Quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar, amar até você me amar E me amar Calma Bora, Roger Minha amiga Larissa, aquele abraço Tô na galera de Zé do Lago Bora, Ronaldo